Uma operação contra homicídios e tráfico de drogas no conjunto Felicidade, que fica na região norte de BH. Foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão e a repórter Eteo Corrêa, com imagens de Valdir, apoio técnico de Alvarez, acompanhou tudo. E ela mostra pra gente agora, na tela. A operação começou cedo. Várias viaturas foram distribuídas pelo aglomerado para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, além de fazer abordagens. Operações buscando armas, drogas, indivíduos, autores contumados na prática criminosa, que porventura estejam também com mandado de prisão em aberto. Então nós estamos buscando todos esses listos aí, armas, drogas, em volta do aglomerado no interior, com visa a aumentar essa sensação de segurança para os moradores do aglomerado e dos bairros circunvizinhos. Tudo ok com a documentação deles? Tudo ok, são pessoas trabalhadoras, né? Isso aqui é pra prevenção mesmo deles mesmo, poderia ser a morte deles sendo roubada ou furtada por outra pessoa. Nós estamos garantindo a segurança deles e dos outros, né? O que você acha dessa operação de manhãzinha, saindo de casa pra trabalhar? Acho ótimo. E o que você acha dessa operação? Tranquilo pra você? Também tranquilo, ótimo. Boa ação. A polícia militar fez vários pontos de abordagem. Neste aqui, uma blitz. Olha só, dois veículos já foram apreendidos. A moto, que estava sem placa, e o carro com a documentação vencida, foram rebocados para o pátio do Detran. Um dos mandados cumpridos na região foi contra uma adolescente de 17 anos, por suspeita de envolvimento em situações de crime. Ela foi levada para a sede do 13º Batalhão. Tá aí, mais uma vez, a Etel Corrêa mostrou em tempo real, material exclusivo no programa da manhã. Se você tem alguma denúncia, e a cobertura possa ser feita de manhã, nós faremos ao vivo. Porque essa equipe da Etel Corrêa, Valdir e Alvarez, ela tem por mania, ela tem por obsessão positiva, te entregar a notícia ao vivo. Sem nenhum tipo de pré-organização, não. É só competência na sua forma mais pura. É genuinamente competente. Todas as equipes da TV Alterosa, mas essa equipe, Etel, Valdir e Alvarez, tem a mania de fazer a coisa certa. É muita honra, muito orgulho dividir com eles esse programa Alterosa.